Sim meus amigos, hoje vamos ver esse trailer com um clima pesado, bora conferir E aí, como é que vocês estão? Beleza, é o seguinte galera, já tô aqui no site da IGN Brasil Ghostwire, acho que é assim que lê, tá bom galera? Tokyo Launch Trailer, tá bom galera? Então vamos assistir esse trailer aqui, tá bom? Portanto tela cheia, o negócio é punk 3, 2, 1, play Vai que da hora mano, as partículas montando um bichão ali E é um jogo que precisa ter em japonês mesmo, nossa, olha isso velho, pesado né cara? Já é pesado, aí os caras ainda colocam aquela mancha no rosto, aí fica um clima mais pesado ainda né? Ó, motona pá Ó, musiquinha meio cyberpunk, pá Nossa, olha o gráfico disso cara, aí é isso Eu ia tampando com guarda-chuva, foi isso mesmo? Nossa, que louco cara, nossa, coisa feia mano Nossa velho, que bonito hein Nossa, olha a máscara, que louco né cara? E fica com essa mancha ainda perto dos olhos assim, dá uma impressão né? Um design pesado cara, ah cara, esse jogo ele tem que sair só em japonês mesmo e só legendona, se virem É alto clima pro jogo né? Nossa, que bicho feio aí ó, nossa Ó, nossa, é muito feio né cara, é muito feio isso velho O jogo parece um pouco de Beaver's Edge a alguns momentos Legal que os poderzões são só na mão né? Tô louco aí mano Ó, deu aquela de Homem-Aranha, pá Ghostwire Tokyo 25 de março de 2022 Já já tá aí Já já tá aí pra você Ó, já saiu os DLCzinhos hein Já saiu os DLC, pá Com a roupinha de ninja aqui ó Aqui umas roupinhas mais normalzinhas Mas a roupinha de ninja ficou bem bacana Galera, vamos lá Tereira pesada, jogo aí com um clima pesado ó Olha isso cara, olha isso Pesado, cê é louco mano, cê é louco Galera, de verdade é um game assim com um público bem específico mesmo Porque, você vê, ele tá com a mão ali fazendo os movimentos e atirando coisas e arremessando e botando fogo, enfim Tá um público bem específico Gráficos incríveis, texturas absurdas, cê vê, ué Um monte de elementos na tela, meu, show de bola cara Esses monstros feios aí né, ó Pesa feia do caramba E cara, top, top, lindo mesmo, muito bonito Vou jogar esse jogo? Não, com certeza não, mas Com certeza vou assistir aí umas gameplays bonitas Que tem uma galera que manja muito jogar esses games aí Então, prefiro às vezes assistir uma bela gameplay do que tentar jogar aqui só Acabar ficando, passando só raiva aqui em casa né Mas é isso, galera Comenta aí o que você achou Eu achei incrível, achei muito legal Comenta aí se quiser Se inscreva se quiser Tamo junto, beleza? E é isso, amanhã 3 da tarde tem vídeo Se inscreva aí Sei lá, vai se quiser Tá calor aqui, eu quero tomar água E é isso, muitíssimo obrigado Valeu, falou Tchau Tchau